Eu ia por aqui, mas eu decidi que eu vou por aqui, porque disseram que existe muito estresse em ficar escolhendo as coisas. Tudo que a pessoa quer fazer parece que tem alguém para atrapalhar. As coisas não acontecem num tempo que ela gostaria que acontecesse. Isso é injusto. E está perdendo amigo também, mas também amigo não presta para nada. Vê esse tipo de pergunta. E essa pergunta que eu vou fazer para a Lia. Opa, Lia! Oi, Felipe! Eu ia chegar te dando bom dia, mas aí falaram assim que bom dia é perca de tempo. Ah, é? Que dar bom dia é perca de tempo. Por que não fala logo o que tem que falar e deixa de enrolar? Ô, gente mal-humorada, né? É, acho que o pessoal está meio bravo comigo também, Lia. Será? Falou que eles estão... Ah, por que você não se apressa logo para perguntar essas coisas logo? E aí eu resolvi juntar logo tudo, Lia. E falaram assim, por que parece que as pessoas me estressam? Ai, caramba, hein? Eu quero logo que chegue logo no assunto. Fala logo o que é que tem que falar. Então a pergunta é essa, Lia. E aí, o que é isso? É raiva, é ódio, é rancor, o que é? É mau humor, o que que é? E o que a gente pode fazer, Lia, com isso? Porque a pessoa falou assim, ó. Eu estou apressado para fazer as coisas, parece que a outra pessoa, de propósito, fica enchendo o saco. Você sabe, tem uma coisa que eu acho interessante, que às vezes eu fico imaginando o seguinte, você subir uma... Ah, assim, acima de uma escada rolante, na cidade, quando o pessoal está saindo do metrô. Ah, mas sobe correndo. Então você vê a agitação desse pessoal, né? Está de metrô e ainda reclama. Ainda reclamam e ainda vai ficando aquela coisa meio esquisita, porque ela vai assumindo assim, vai disputando com o relógio cada segundo. Isso, e ó, a escada rolante, Lia, já vai levar a pessoa lá em cima. Vai em cima. Mas ela vai correndo. Vai. E eu acho interessante, porque os nossos antepassados, eles não tinham nada disso. Quanta coisa legal que eles construíram para nós, né? E aí, o que acontece? Você falou dessas pessoas que não conseguem nem responder o bom dia, ou quando respondem, é mal-humorado. Falta alegria. Falta alegria. E a alegria, nossa, a população, nós estamos convivendo com pessoas com muita raiva, com muita coisa que poderia não estar acontecendo, e aliás, dando muito valor em coisa muito pequena. Acrescentando uma coisa muito, um assunto muito pequeno, é um fala aqui, outro fala lá, outro fala do outro lado, fica igualzinho o fermento de pão. Que você põe na massa, à medida que você vai amassando, ela vai crescendo no mau sentido. Eu gosto de usar esse exemplo para coisa do bom sentido. Mas vai, aquele estica e puxa, vai longe. Então, não só você fica com raiva, porque hoje, com o celular na mão, todas as coisas, olha, toma aqui, está tudo aqui, está gravado, está... Mas, tem jeito de resolver isso. Eu fiquei pensando, essa seria a chamada tal doença da raiva ali? Doença da raiva. Será que a pessoa pegou raiva? Algum cachorro modelou essa pessoa ali? Não, foi ela mesmo. Foi ela mesmo que se mordeu. Mas a culpa é do outro, não é não? Foi ela mesmo que se mordeu. A pessoa muito mal-humorada tem um problema sério de fígado. Nossa, Maria, o que tem a ver uma coisa com a outra? O nosso fígado, ele é responsável pelo nosso bom humor. Então, evita intoxicar o fígado, e para desintoxicar, trazer a alegria de volta, precisa zelar do fígado. Então, a pessoa falou assim, eu não só estou com raiva agora, percebi que estou com raiva e cansado. O tempo todo, né? E cansado, Lia. E o tempo todo. Parece que as pessoas estão me cansando. Não consegue ver bondade nas coisas que acontecem. Só repete muito o que é de ruim. Então, vive na defensiva. Então, isso é raiva. É uma raiva acumulada, é toxina no fígado, de coisas que a gente precisa de vez em quando. Tomar um diurético e tomar um depurativo, uma coisa que limpe o fígado. Então, aquela frase que fala assim, a pessoa que está com raiva, na verdade, ela está envenenada. Envenenada. Aí, o que acontece? Prende o intestino, o intestino não funciona. Fica naquela... Fica a má companhia. Porque se você pega uma pessoa desse jeito, numa rodinha de amigos, que você está tocando um violão, batendo um pandeiro ou alguma coisa, tem um azedo no meio. O que acontece? Fica bem chato e desagradável, né? Isso. E se toma um aperitivo, uma coisinha que agita mais um pouco, fica pior ainda. Eita. Então, é o seguinte. A gente precisa usar jurubeba. Jurubeba, Lia. Nessa situação? Nessa situação, jurubeba. Eu jurava que você ia falar que o problema era do outro, que ele está apontando os erros no outro, Lia. Não. E isso pode desencadear uma situação muito desagradável. Porque pode acontecer uma briga, pode acontecer uma vingança, pode acontecer desavenças entre famílias. E diz que a pessoa com raiva, ela não responde por ela, né? Não. Tem um sentimento que toma ela. Que deixa ela muito mais forte do que ela já é. Então, a raiva é bom. Sabia que a raiva é boa? É boa, Lia? É. Sabendo usar. Ah. A raiva é muito bom. Porque, por exemplo, se alguém me deixa com raiva, eu vou tomar uma atitude. Me deixou com raiva. Poxa. Mas, nossa, falou tanto pra mim que... Ah, mas eu vou provar que não é dessa forma. Então, eu vou agir a meu favor. Ah, então... O que ele pensou com ele é problema dele. O que ele me causou, a injeção de raiva que ele aplicou em mim, vai ter que reverter essa história. Ah, então você vai usar... Então, a pessoa fala assim, ah, você não presta, você isso, você aquilo. Aí, você vai lá e fala assim, eu vou provar que eu sou bom sim. Vou provar que eu tenho... Você usa, então, a seu favor. A meu favor. Aquilo que você levou de... Por exemplo, você vai trabalhar com um patrão que está intoxicado aí. Tá? Que... Ou você vai trabalhar com uma pessoa que está intoxicada. E você vai falar alguma coisa, vai dar aquele ar de superior e vai dizer assim, não aceito isso. Eu não quero isso, você não tem que botar o bico aqui, você não tem que dar palpite nenhum e humilha a pessoa. Não, mas o cara está... Sai de cena, daí ele vai refletir o que ele ouviu do outro. Porque deixou ele com raiva, ele já contaminou. Eita, então quer dizer que o contaminado sai contaminando os outros. Sai contaminando os outros. Então, o que que acontece? Não, eu ouvi dele, eu tenho essa consciência, aquela pessoa não está bem. Eu tenho essa consciência, mas também quantos anos de janela? É muitos anos. Mas a maioria não tem, então o que que acontece? Reflita primeiro do que você ouviu de uma pessoa com raiva. E haja seu favor. Por exemplo, nossa, mas ele é muito grosso, é muito mal criado. Não dá. Vou fazer... Ah, não, não dá. O que que vai acontecer? Ele vai procurar um trabalho, provavelmente vai achar um muito melhor. Aí ele sai de lá. Aí o patrão que fica com a raiva dele. Isso é um exemplo, tá gente? Não é uma regra. Mas isso dá um ânimo? Dá. Para que ele reaja de maneira do qual ele vá procurar alguma coisa para ele crescer. Ele também não precisa ficar passando... Não, humilhações e outras coisas. Sim. E persistir muito numa pessoa que está com muita raiva, que está com muita... Quanta, quantas vezes você não vê crimes que acontecem dentro de casa? Por nada. Pois é. Então, na natureza nós temos... Por isso que a gente fala muito de banhos, a gente fala muito dos remedinhos da natureza, que não tem efeito colateral, não age ao contrário, ele serve como alimento, ele cuida da gente. Mas esse daí agora eu fiquei surpreso ali. Como é que você vai arrumar alguma coisa aqui na natureza para a pessoa não ficar com raiva? Ela pode até ficar com raiva, mas não deixar se contaminar. Tá? Mas a pessoa que tem isso durante manhã, tarde, noite e final de semana e tudo mais e mais dias e mais dias e mais dias, então ela precisa olhar que ela está com uma intoxicação no fígado. Precisa limpar o fígado para que ela se sinta bem. Porque a própria pessoa que levou a bronca, ela sai dali sofrendo. Mas o outro está sofrendo muito mais. Porque ele já está com esse veneno. Já. Ali ele só está soltando um pouquinho as toxinas nos outros. Então o que tem que acontecer? Eu acho que qualidade de vida é alegria, é segurança. Você estar seguro daquilo que você faz. As pessoas estão... Não levar tanta coisa, ferro e fogo. Não discutir por coisa tão pequena. E às vezes é porque a pessoa não tem aquele conhecimento de que se ela desintoxicar o fígado, ela vai viver com mais serenidade. E o que que teria aqui para fazer essa desintoxicação do fígado, Lia? Jurobeba. Jurobeba, Lia? Jurobeba. E aí faz como? Chazinho, um chá ou usa-se as gotinhas. Tem as gotinhas aí, Lia? Eu tenho as gotinhas aqui. Ah, as gotinhas da jurobeba. As gotinhas da jurobeba. E esse daqui então é o extrato, é isso, Lia? É o extrato. É o extrato do qual as pessoas vão usar. Trinta gotinhas após almoço, trinta gotinhas após jantar, trinta gotinhas após café da manhã. Durante uns quatro, cinco meses por aí, ela vai se sentir super bem. Caramba, eu não sabia que isso daí era possível, Lia. Então quer dizer que às vezes a pessoa está ali, está meio turrão e tudo mais, mas... Lógico que a essência de cada um, a natureza de cada um, o eu interior de cada um, ninguém muda. Certo. Então a pessoa que já era, já tinha uma firmeza. Isso. Tem pessoa que fala assim, nossa, eu era tão alegre, eu gostava de tal coisa, eu sentia alegria, agora não tenho mais. Eu saio agora, para mim tudo... Tanto faz. Lógico, tem momentos da vida que a gente vê a vida preto e branco. Mas são momentos. Só que aquilo tem um motivo forte e ele precisa passar. Não pode ficar ali a vida inteira. Não toda a vida, né, Lia? Não. Então, por exemplo, o luto, lógico que você vai ver a vida toda preto e branco e depois começa ela a ficar tudo amarelo e depois acaba tendo que encarar o dia a dia com a ausência da pessoa. É uma situação. É uma situação. É uma situação. É o momento do qual a gente precisa dar muito apoio para essas pessoas. Entender, compreender a revolta, a raiva. E compreender a dor que ela está levando com ela. Mas aquilo não vai ficar pela vida inteira. Sim. Não pode ficar pela vida inteira. Aqui ela até sabe o motivo. Sabe. Né? No caso, ela perdeu uma pessoa e ela ficou com raiva de Deus, do mundo, de todo mundo. De tudo aquilo. Então, ela sabe de onde veio. Agora e as outras que não sabem e de repente... E de repente ela está aí olhando. Então, vamos cuidar um pouco do fígado. Certo. Então, a Juro beba 30 gotinhas. 30 gotinhas, meio copo d'água, manhã, tarde e noite. Como eu falo para você, que todas as minhas plantas não têm efeito colateral. Não causam alergia. Não causam alergia. Ela é natural. E as pessoas que têm... Hoje em dia, é muito... Eu procurei deixar o mais prático possível, tá? Porque no meu tempo, quando eu vinha conhecer, quando eu vinha pesquisar, eu me senti assim às vezes. Eu passei a usar. Só que na minha época, eram as folhas. Tinha que fazer o chá todo dia. Todo dia. Duas vezes no dia. Duas vezes no dia. E eu fazia, preparava, deixava lá a garrafinha, tomava todo dia. Fui conseguindo reconstruir a minha vida com o apoio das ervas medicinais. E uma delas é a Jurubeba. E uma delas... Então, e aí eu queria saber o que foi que aconteceu para eu ficar daquele jeito. Então, como eu já falei lá para trás, antes do casamento com o Paulo, antes de eu vir fazer isso aqui, eu trabalhei numa indústria. E precisava levar marmita. Não tinha... Lá não tinha refeitório. Ah, então você entende aquelas correrias do pessoal lá pegando o metrô, né, Lia? Isso. Muito. Muito. Mas vai... Eles ainda resolvem. Eu pegava ônibus lotado mesmo. Era ônibus muito cheio. E todos estavam na mesma condição que eu. Cada um tentando dar o melhor deles para poder viver com mais tranquilidade. Aí o que que acontecia? Chegava na hora do almoço, aquilo era... Já estava lá, né, o almoço dentro da marmita, fermentando num aquecedor com água quente. E aquilo fermentava. Então, todos os dias você comia aquilo e ficava com fome. Então, eu fui... Trabalhei lá quase três anos e meio. Saí de lá com a bela de uma úlcera. Era um mau humor miserável. Uma coisa que não dava nada certo. Porque quando a gente está azedo, a gente azeda todo mundo. Então, você passou pela situação. Pela situação. Aí, de repente, falei... Ah, eu vou... O que que eu posso fazer para mim resolver isso? Como eu já tinha, assim, uma simpatia muito grande desde a infância com as ervas medicinais, falei... Eu vou pesquisar. Vou pesquisar, vou buscar e vou procurar. Aí eu consegui. Que era com esse aqui. Então, eu não morava aqui em Salesópolis. Morava em uma cidade grande. E lá não tinha um matinho. Se tivesse, estava tudo contaminado com fumaça. Então, não é também qualquer um. Não. Eu vim aqui em Salesópolis, pegava uma sacola de jurubeba. Do jeito que eu pegava da árvore, que eu colhia da árvore, colocava na sacolinha, levava em casa, guardava na geladeira sem lavar. Porque quando eu lavei a primeira vez, ela melou tudo. Então, eu guardava... Eu só ia higienizar ela quando eu ia usar. Agora, isso aqui é muito prático. É só tirar a tampinha e usar. É só dar as gotinhas e já era. Rapidinho. Rapidinho. Olha, rapidinho que eu falo. Olha, foram três anos e meio. Daí para mais um pouco. Eu fazendo essa agressão com o meu fígado. Sim. E em seis meses, oito meses, por aí, eu consegui me livrar. E para cada um vai ser uma coisa. Vai ser uma coisa. Porque às vezes a coisa está muito crônica. E tem pessoas que... Eu, por exemplo, apesar de tudo, eu tomo água. Mas eu acredito que eu tome pouca água. Mas eu não tenho o hábito de nada assim... Exagerado, de exagerar nas coisas. Só que aquilo que eu gosto, eu vou comer. E eu quero comer aquilo que eu gosto. Porque um dos prazeres da vida é comer aquilo que a gente gosta. Então, eu não sou... Tem coisas que eu sou bastante amiga. Tem outras que eu vou... Eu reduzo um pouco porque... É pelo paladar. Não é pela... Não é pela intoxicação, não. Porque agora, cada vez... De cada uns, dois, três meses aí... Eu faço uma semana de desintoxicação com o gotinho. Ótimo. Agora, Lia... Aí você falou dessa questão aí... Você falou também dessa questão depois alimentar. Que aí tem a fermentação... Tem toda essa questão aí. Teve um vídeo que a gente gravou lá atrás... Que foi sobre a pedra na vesícula. Então, quer dizer... Eu tratando também essa questão... Também estou tratando a vesícula. Com certeza. Então, o fígado, a vesícula... E aí eu estou mais tranquilo. Tá, mas... Nossa... É porque ela não é boa só para uma coisa. Então, quando as pessoas falam assim... Ah... Serve para um monte de coisa. Serve mesmo, mas tem que falar aos pouquinhos. Aos pouquinhos, um de cada vez... Para que as pessoas saibam procurar, compreendam. E no momento que eu estou cuidando do meu fígado... Eu estou cuidando da vesícula. No momento que eu estou cuidando da vesícula... Eu estou cuidando do meu fígado. E ele reflete por fora, né Lia? Porque agora você pode responder um bom dia... Pode responder um bom dia... Você pode... Melhor, a pele... Tem pessoas que ficam com aquela cor amarelada... Na pele, do rosto principalmente... Certo. É fígado. Olha só... Caramba... Então, tem uma série de benefícios... Que a gente só não sabe porque não tem conhecimento. Ainda bem que hoje em dia tem o YouTube... Tem você que grava os vídeos... Mas por muitos anos... Como eu já falei algumas vezes... Era programa de rádio. O programa de rádio nós não tínhamos imagem... Não podia mostrar. E era para aquela época... Então o pessoal tinha que estar atento. Falou aquela hora... A pessoa não pegou... Já era. Não está igual no YouTube que pode assistir de novo. Qualquer hora... Pode esclarecer dúvidas... Às vezes pode... Pode... Faz as perguntas, eu trago. Perguntar... Pode perguntar... Pode vir até aqui, né? Sim. Então... É assim, Felipe. Eu acho que a vida... A gente afastou muito da natureza. Certo. Eu ainda tive essa tamanha oportunidade e a boa sorte de poder retomar de novo o meu canto na natureza. A minha vida... Integrar a minha vida na natureza. Hoje em dia, eu falo para você... Com conhecimento. Sim. Porque... Não tenho... Não tenho outro meio. Certo. Para mim, não existe outro meio. Ótimo, Lia. E aí você passou, né? Você foi da cidade grande. Pegou o metrolotrado, o trem, o ônibus, toda aquela correria. Subiu correndo também as escadas rolantes, Lia. Subia as escadas rolantes. Então, quando eu fico olhando a escada rolante e vendo aquele pessoal, eu falei... Nossa. Cada um com a sua história. Cada um com o seu... Eu particular. Cada um com a sua dor. Cada um com o seu sabor. Com o seu amor. Com tudo. Tudo ali misturado. E está todo mundo batalhando. E cada um com as suas dificuldades. Então, não é nem que está errado. É que ele não sabe. Não tem esse conhecimento. Não sabe que existe. Não tem conhecimento. Caramba, Lia. Caramba, o trem falou que ia chegar aqui e está horário. Não chegou? Daí o que acontece? Tudo que come faz mal. Caramba, hein, Lia. Nossa, é uma coisa encaixada na outra. É. Porque teve uma pessoa que fez um comentário assim. Olhe todas as coisas que você fala. Você fala que tem emoção. Que vem de alguma coisa emocional. E vem. Vem porque nós somos emoção. O dia que a gente não tiver mais emoção, somos cadáveres. Então, nós somos emocionais. Somos emocionais. Em todos os sentidos. A gente... Olha, o ser humano. Nós, humanos. A gente é uma verdadeira caixinha de segredos. É, teve uma pessoa que falou assim para mim. Felipe, eu não tenho emoção não. Eu consigo provar. Mas estava com raiva. Estava com raiva. Isso daí já não é. Já é uma emoção, né, Lia? Você me fez lembrar uma brincadeirinha aí. De que eu me divirto muito com os quadrinhos de Facebook. Então, colocaram um filminho lá. O cara sentado, tomando uma cerveja. A mulher do lado, vaendo. A calçada. Aí ela levantou de lá e falou assim. Escuta aqui. A partir de hoje, eu mando nessa casa. Aí o cara virou e falou para ela. Fala de novo. A partir de hoje, eu que mando nessa casa. Ele virou e falou. Fala outra vez. Ela repetiu outra vez. Quem é que estava mandando? Eita. Eita, pois é, Lia. É umas besteirinhas que se você prestar atenção nas coisas, você vê. Eu falei, putz, é muita... A pessoa que descobriu isso, que falou, que fez aquilo ali, fez o quê? Fez uma coisa para chamar a atenção da gente, para dependendo de atitude, a gente não tomar. Verdade. Eu gosto de pessoa de atitude, mas dependendo da atitude, não precisa. Sim. Então, somos ou não somos emoção? Somos emoção, não adianta. E eu falo para você o seguinte, nós não vamos ficar aqui três séculos, cinco séculos. Uma hora ou outra, a gente vai mudar de plano. Só que enquanto a gente tem vida, tem que viver bem. É isso aí. Ou aceitar certas situações que são difíceis. Você tem que ter serenidade para compreender a situação que às vezes acontece. Acontece. Toda conversa nossa, Lia, eu já pensei em outro vídeo. Então, é bem assim, sabe? Sim. Mas, como eu falo para você, eu não sou exemplo para ninguém, não. Mas o que dá para a gente conversar, a gente vai conversando. Não, mas eu trago aqui, Lia, porque as pessoas querem saber se essas questões também as ervas medicinais podem ajudar. Então, a gente já viu que pode. Pode. Pode, pode muito. Então, está ótimo. Lia, a gente está sempre pedindo para você passar o telefone aqui da Lua Crescente. Qual que é o telefone aqui da Lua Crescente? É 11 973 80 9760. Lembrando que esse é um WhatsApp. Isso. E que as pessoas, se puderem deixar mensagem de texto, a gente retorna e faz contato. Porque como tem uma fila muito gigante de perguntas, a gente sempre pega de lá de baixo até chegar na pessoa. Por exemplo, procuramos responder o mais breve possível. Mas a gente retorna e responde e orienta a pessoa direitinho. E pode ser que quando a pessoa esteja assistindo o vídeo, o site já esteja até no ar. É. Aí vai ser lá pelo WhatsApp, a gente já vai mandar direto o link. Não é isso, Lia? Toda a equipe vai mandar o link. O link daí pode, vai facilitar para todo mundo. Então está ótimo. Então é isso, Lia. Pode se inscrever, Lia? Pode se inscrever, pode bater o sininho, pode perguntar, pode compartilhar. E pode dar um valeu. Pode dar um valeu, valeu demais. Valeu, valeu. Olá, boa noite. Me chamo Ângela Cavalheiro. Moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E assim, o que eu estou achando do curso? Eu estou fazendo o curso Estratos que Curam. Eu ainda não concluí o curso, não terminei. Mas eu já sigo o Paulo das Ervas há dois anos. E tudo que eu aprendo ali, muitas coisas eu já coloquei em prática. E eu acho muito importante resgatar esse passado, né? Que nossos avós usavam muitos chás e eles realmente curam. E Deus deixou na natureza, né? Ele deixou escrito pra gente na Bíblia que ele ia deixar as ervas do campo como remédio. Então, como eu tenho problema de saúde, eu quero me curar. Porque os médicos só dão remédios paliativos, né? Que não curam. E eu quero me curar. Quero ajudar a minha família, quero ajudar os amigos, né? E todos que precisarem, eu quero ajudar eles também. E é isso.